O arcebispo de Goiânia, Dom Washington Cruz, convida todo o povo de Deus para a Missa de Corpus Christi, dia 20 de junho, na Praça Cívica. Concentração a partir das 16 horas. Vamos celebrar a nossa fé e testemunhar a nossa comunhão. Confeccionaremos lindos tapetes para a procissão do Santíssimo. Contamos com a sua comunidade, familiares e amigos. Venham todos participar dessa grande celebração de unidade.